Tô doido Cadê essa mulher? Cadê eu? Aonde foi que se escondeu? Cadê essa mulher? Cadê eu? Será que essa danada me esqueceu? Vivemos junto tanto tempo A vida era uma canção Eu lhe chamava de amor E ela me chamava de benzinho e de paixão Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia sem os beijos dela Querida, se estiver me ouvindo Atenda o meu coração Devolva-me o teu abraço Não aguento mais tanta solidão Coloque sobre uma balança Seu ódio e a nossa paz Então você irá saber Que o bem querer pesa muito mais Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia sem os beijos dela